A Ana Marques esteve esta tarde, dia 5 de março, no programa de Júlia Pinheiro e recordou os dias difíceis que sofreu durante a gravidez e o parto das filhas gênias. A apresentadora correu o período durante a gestação devido a uma pré-eclampsia, mas também já depois do nascimento de Laura e Francisca. O que é facto é que, clinicamente falando, estive em risco de vida, houve uma altura em que corri mais eu do que as minhas filhas. Aquilo que eu tive é uma doença de gravidez. Comecei a gravidez com uma tensão muito baixa e acabei com a tensão muito alta, que é um dos sintomas da pré-eclampsia, mas se teoricamente nos livros a pré-eclampsia termina quando se dá o parto, comigo isso não aconteceu. O parto foi tudo fora daquela coisa que é sonhada, contou. A Ana Marques estava de 31 semanas de gravidez quando foi internada na maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa. Ficou quatro semanas até ao parto. É nessa altura que surgem os sentimentos negativos por a gravidez estar longe de correr bem. Senti-me-nos tão estigmatizadas por esta sociedade. Eu própria me autofongelei a pensar onde é que eu falhei, para não ser um abrigo para a bebés, revela, admitindo que chorou quando percebeu que o parto ia acontecer de forma prematura. Não estava preparada ainda. Eu queria mais tempo. Leia ainda. A Ana Marques esclarece mal entendido. Era apenas uma despedida. A Ana Marques recordou ainda um episódio em que a reconheceram no hospital por ser figura pública e como isso ainda lhe causou mais sofrimento. Entra alguém na sala e diz, olha, não é irmã daquele que aparece na televisão. Deu-me uma raiva tão grande e disse, não, eu sou só uma mulher que está com problemas na gravidez. Não sou essa da televisão. Essa deve ter uma vida mais tranquila e tapei-me com o lençol e passei a noite a chorar. Ao mesmo tempo, a Ana Marques ficava sensibilizada com as histórias das outras mulheres que também estavam internadas. Há sempre alguém pior que tu ali. Aquilo é uma filma ali dentro. Também foi um banho de igualdade e paridade, de perceber outras realidades. Tinha noção que as tinha, mas não sentia nada Francisca e Laura. Atualmente com 9 anos, acabaram por nascer às 34 semanas e 5 dias de gestação. Entrei apavorada para a sala de partos. Eu trâmia, trâmia, trâmia. A Ana Marques ficou em risco de entrar em coma e foi levada para os cuidados intensivos. Em vez de serem os rios a estarem em risco de falência, era o fígado. Estava com valores que indicavam que poderia entrar em coma a qualquer momento. Há fotografias a segurar as meninas. Não me lembro de nada. Vi tudo desfocado. Tinha uma raiva imensa. Dormia acordada. Ouvia umas vozes e umas coisas. Admito. Tinha noção que as tinha as gêmeas, mas não se sentia nada. Tinha muitas dores. Sentia-me um farrapo. Acrescenta. Ana Marques vai mais longe e admite que provavelmente passou por depressão pós-parto depois de ter a alta. Porque tudo o que viveu quando estava a lutar pela vida deixou marcas psicológicas. Não tive depressão diagnosticada mas o ano a seguir foi difícil. Um entrenamento prolongado é uma coisa que não é psicologicamente. Em sequelas, admite, recordando um episódio que não consegue esquecer. Tinha tantas dores. Fui de cadeira de rodas. Feita no farrapo. Ver as minhas filhas. Só me diziam coisas positivas. Mas para mim não havia boas notícias. Porque eu não estava a saber lidar com as coisas. A minha gravidez sonhada era tudo ao contrário e a expectativa tinha sido muita. Espera-te. Ana Marques e Cláudio Ramos têm um acidente em direto. A apresentadora admite que chegou mesmo ao limite. Um dia passei-me. Quase assinei a própria alta e isso foi visto como ataque de estrela. Foi um grito de tire-me daqui que eu não aguento mais. Eu estava em privação de sono há muito tempo. Achava que não era competente para aquelas coisas. Atualmente, as filhas de Ana Marques são muito amigas e companheiras. A apresentadora já superou. Mas admite que para isso ajudou a contar a sua história num livro e a entrevista a uma autodefinição. Porque recebi tantas histórias de outras mães. Redação em conteúdos digitais em Pala. Pala. Dona. Adev Malin. . . .